É isso aí galera, TV Junina, a cobertura do maior São João pro mundo. E neste momento acaba de entrar no palco aqui do Parque do Povo, o show mais esperado da noite. O show da cantora Joelma, Parque do Povo lotado, viu gente? Você conferindo aí, junto com a sua TV Junina, toda essa movimentação aqui no Parque do Povo. A Joelma inclusive, uma figura aí emblemática, agora há pouco você conferiu a entrevista que ela deu ao nosso companheiro Alex. E claro, a Joelma dando um show aqui no Parque do Povo, um show de simpatia, viu gente? E agora, claro, um grande show com a cantora Joelma, confira com a gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E a tua falta, meu amor Eu vou tomar o tacaná, doçar, curtir, ficar de pôr Mas quando chego no parar Me sinto bem, o tempo voará Chegou o verde certo, todo mundo pro parado Eu ando direto, eu quero ver segurar meu coração Ficar bem a vontade, empatar minha saudade Eu vou na estação das drogas Ver um reparo no estádio Vou sair amante com os amigos, eu vou segurar meu coração Eu vou, já não mando os péssimos Eu parto e não percebo E depois do ponte, quem sabe, quem sabe, eu vou tomar Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Eu vou tomar, eu vou tomar Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Mas quando chego no parar Me sinto bem, o tempo voará Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar Vou, vou sair da noite com os amigos Eu vou, tô forte, não percebe o fim Depois do noite, segura, segura Eu vou tomar Mas quando eu quero parar Eu vou tomar, lutar, cantar, cantar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no parar Me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar, lutar, cantar, cantar, curtir, brincar de boa Mas quando eu chego no parar Me sinto bem, o tempo voa É o maior São João do mundo Que galera linda, gente Não pode se deixar de falar, gente Faz quatro anos que eu não venho aqui Mas esse ano é especial Tá tudo novo E mudou pra melhor, viu? Parabéns à organização da festa Galera que veio de longe Quem veio de longe aí, levanta a mão pra mim Olha o que faz esse lugar e essa festa, esse evento, gente Galera veio de muito longe pra curtir essa festa linda e maravilhosa Parabéns, Campina Grande Eu amo vocês também, meus amores Fã clube que veio de muito longe, de outros estados Obrigada do fundo do coração Vocês são combustível pra mim, viu? Obrigada, amores E ó, eu costumo dizer que o amor é a arma mais poderosa do mundo É por isso que eu não abro mão de cantar o amor Quem é apaixonado, vem comigo agora E pra quê? Tá afim de encontrar o grande amor da sua vida Essa música vai embalar o seu encontro Aonde anda você? Por que não liga pra saber Se eu estou bem Não tô legal Eu preciso amor de ver Amor tão mal Precisando de você Quando vejo a noite chegar Sendo o teu cheiro pelo ar Mas eu não posso tocar em você Tendo enganar meu coração Tendo me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Soledão E quem sabe aqui, agora, hoje Tendo enganar meu coração Tendo me livrar dessa paixão Tendo me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Tendo me livrar dessa paixão 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 Estou aqui Em Campina Grande Esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Vai Vou encontrar Um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos pesos Me divertindo E eu aqui Te esperando Vou encontrar Um outro amor Que faça sentido Só presta assim Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Para todos os maridos Para todos os maridos E as esposas Apaixonados E que nunca deixa o amor morrer Quantas vezes Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você Da falta que você faz Da falta que você faz Mas não tem ouviu Mas tem ouviu Vai Maridos e esposas Mas não tem ouviu De um casal de namorados De um casal de namorados Pois no meu amor O simples toque De suas mãos De suas mãos Você tem minha paixão Pois não tem ouviu Pois se você é o meu amor Não tem ouviu O meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada Gostando as vezes Eu me lembro Tô me beijando Me jurando Que eu vou A sua vida Pois sem você O meu amor O meu amor Eu quero ser A sua eterna namorada O meu amor 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 E eu quero ser A sua eterna namorada Eu quero ser A sua eterna namorada O meu amor O meu amor Simbola Mas o tempo mostrou que a pessoa que eu amava no meu amor Só quis me ouçar Quantas vezes eu disse, amor, que querendo te esquecer Mas foi melhor para os dois, eu entendi depois Que existia a vida Não teve um tempo Quando a liberdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Tem quem te merece, nunca te faz chorar Depois na vida que a gente não perde A gente se lembra Não teve amor, nunca foi Amor Quando a liberdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Não teve quem te merece, nunca te faz chorar Depois na vida que a gente não perde A gente se lembra Depois na vida que a gente não perde A gente se lembra Tanta gente me jogando, tudo estava errado e eu não queria as coisas Mas o tempo mostrou que a pessoa que eu amava no meu amor Só quis me ouçar Quantas vezes Mas foi melhor Eu entendi depois Eu entendi depois Quem sabe Quem te merece, nunca te faz chorar Depois na vida que a gente não perde Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se lembra Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se lembra Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se lembra Tem força, tem força Que a gente não quer Gente, a gente